Estamos de volta com você em dia ao vivo e agora eu quero apresentar mais um produto da linha de limpeza pesada da Assolan pra vocês. É o sabão em pasta Assolan. Ele foi desenvolvido especialmente para limpeza de utensílios domésticos, podendo ser utilizado na cozinha, nos metais do banheiro e em superfícies da lavanderia. Por isso, quem gosta de ver as panelas e louças de casa sempre brilhando, precisa ter este sabão em pasta. Ele é excelente para limpar e dar brilho às suas louças, pratarias e cromados. Sabe no que mais ele é ótimo? Em desengordurar e tirar aquelas crostas que ficam em panelas, fórmicas, plásticos, vidros esmaltados e limpar azulejos de cozinha. E o melhor, a Assolan é mais um produto com a qualidade IP que você conhece e confia. O sabão em pasta Assolan é um produto biodegradável e feito com 100% óleo vegetal, com benefício da glicerina. Ah, e tem mais uma vantagem. Por ser pastoso, ele adere melhor à esponja. Experimente, você vai adorar. Sabão em pasta Assolan. Pega pesado com a sujeira e leve com o seu bolso. Ai, adoro essas dicas, viu? Porque a gente ajuda muito a você, né, em casa. Mas, vamos contar uma história. Chegou a hora daquela história, história emocionante. Vamos conhecer a dedicação ao próximo e que tem como protagonista uma jovem senhora que passou muito tempo sem se cuidar. É, nós vamos mostrar nessa matéria momentos especiais de uma mulher que se dedicou, aí, né, claro, ao seu trabalho. Mas ela tem a felicidade estampada. Ela é feliz. E no final dessa história, a gente vai mostrar uma transformação ao vivo pra você. Com imagens de Fábio Barbosa e a edição de Anderson Dinei. Produção de Fagner Norato, Úrsula Guerra e matéria de Jaqueline Cruz pra você. Tá linda essa matéria, gente. Vamos lá. O programa de hoje vai contar a história de Maria da Paixão Santos, mais conhecida como Bela. Ela tem 47 anos, é solteira e dedica sua vida à sua querida mãezinha que sofre com a doença degenerativa Alzheimer. E ao seu trabalho na Igreja Católica Nossa Senhora do Carmo, onde é funcionária há aproximadamente 15 anos. Telespectadora assídua do Você em Dia sempre sonhou em participar do quadro Transformação. E eu fui até a casa da Bela, para atender ao seu pedido. Estou aqui pra buscá-la. Vamos lá? Bela! Vim aqui pra te fazer um convite. Oi, que bom. Convite bem especial. Ah, que coisa boa. Vindo de você só pode ser tudo bom. Pode ser. Obrigada. Vamos ao Ânima Centro de Beleza, você vai ganhar um dia de rainha. Oh, graças a Deus. A história da Bela chegou ao conhecimento do Você em Dia através da cantora Karina Lelis, que sempre se apresenta na igreja onde a Bela trabalha. Falando em trabalho, Bela chega ao seu trabalho às 9 horas da manhã, todos os dias. E é responsável pela limpeza e organização de uma das maiores igrejas católicas da capital. E ela faz tudo com muito amor, carinho e dedicação. Eu cheguei à igreja, pela minha vizinha que me levou, no momento que eu estava passando com muita dificuldade. Aí eu fui me acostumando, acostumando. Aí um dia, alguém da igreja me perguntou se eu queria ajudar. Eu disse que é. Aí essa ajuda virou um trabalho. Graças a Deus, até hoje. Bela diz que é uma pessoa feliz, mas que sente falta de se cuidar. Para se ter uma ideia, há 22 anos ela não usa batom. Mas a partir de hoje, tudo vai mudar. Ela vai receber um tratamento digno de rainha, pelas mãos dos profissionais do Ânima Centro de Beleza. Oi, boa noite. Eu dou bem-vinda ao Ânima Centro de Beleza. Obrigada. Como é a senhora? Maria da Paixão. Vamos conhecer o nosso espaço? Olha aí, vamos lá. Então, querida, vamos fazer um tratamento no seu cabelo, fazer um alinhamento no seu fio, deixar o seu cabelo super sedoso, hidratado e super saudável. Então, vamos para o lavatório? Olha aí, Bela. Está pronta? Estou sim. Está em boas mãos, viu? Porque aqui todos os profissionais são maravilhosos e competentes. Está certo. Eu acredito. Oi, Bela. Tudo bem? Bem-vinda ao Ânima. Obrigada. A equipe do Ânima cuidou da nossa Bela com muito carinho, oferecendo tudo o que ela teve direito, realçando ainda mais a sua beleza. E o resultado você confere agora, ao vivo, no quadro Transformação do Você em Dia. E aí, gente? Que linda história, não é? Ela está aqui, está no estúdio. Daqui a pouco eu vou falar com ela. Ela está com o profissional responsável, Anderson Fortunato. Ele que, junto com a equipe incrível do Ânima Centro de Beleza, fez uma transformação. Falando em Ânima, eu quero agradecer ao Ânima, que cuida sempre do meu visual com muito carinho e pode cuidar do seu. Passa lá, Avenida Anísio Azevedo, 621, bairro Salgado Filho, telefone 3246-4688. Quero agradecer a ela, a Michele, do Ânima Centro de Beleza, uma empresária que tem uma visão incrível e que, assim que a gente contou a história, ela fez, claro, Jaque, pode trazer aqui para a gente contar essa história juntas. Bela está? Boa tarde, Anderson. Já está chorando, mulher? Não é possível. Já está chorando? Vamos mostrar um vídeo antes aí. Como é que estava a Bela? Olha a Bela aí, o antes da Bela. Bela está se sentindo curiosa? Muito. Quer se ver? Bela não viu. Não se viu. A Bela não se viu. É isso mesmo que vocês que estão nos acompanhando. Ela não teve a oportunidade de ver como ficou essa transformação. Aí tem o espelho aqui do Você em Dia. E eu vou pedir porque o nosso espelho, ele caminha. É diferente, viu? De todos os espelhos. Bela, por favor, você vai vir aqui. Vem comigo. A senhora não pode se ver, mulher. Você não pode se ver. Pior que eu não posso nem... Pô, vem comigo aqui. Porque o espelho vai chegar. Espelho, espelho meu. Chega para cá que a Bela quer se ver. Cadê esse espelho que não chega? Olha aí. Bela é agora. Bela mais Bela. Bela mais Bela. E aí, Bela? Que legal. Olha quem veio, Bela. Deixa eu tirar o espelho agora. Karina que foi a responsável por nos contar essa história. E ela fez questão de vir aqui cantar. Mas já está borrando a maquiagem. Bela. Merece. É de felicidade. É de felicidade, não é? Está linda. Gente, agora sim, pode olhar. Olá. Karina veio porque ela vai fazer uma linda homenagem para você. Foi a Karina. Ela que canta na igreja. E aí, gente? O trabalho é lindo, Bela que por muito tempo não conseguiu se cuidar. Hoje teve um dia de rainha, não é isso? Com certeza. E agradeço a você. Oh, minha princesa. A Anderson e a Michelle. Muito obrigada por tudo. E a você também. Olha. Fagne também, obrigada por tudo. Você está mais linda ainda. Nós mostramos aí. Ela que sempre cuida, não é? Da mãe, com muito amor e carinho. E na conversa eu perguntei. Como é que você passa seus dias assim, cuidando da sua mãe? Ela falou. Essa é a minha maior felicidade. Já estou aqui, mas estou morrendo de saudade dela. Já estou com saudade dela, não é? Então, Bela, você ficou mais bela. Ela queria, né? Deixar o cabelo liso. Cabelo liso. Era o meu sonho. Era o seu sonho ficar com o cabelo liso. Sonho ter cabelo liso. Sério. Com certeza. E aí o Anderson conseguiu. Olha o antes e o depois aí. Da Bela. Anderson Fortunato, por favor. Agora aqui, fala um pouquinho. O que é que você conseguiu fazer? Você realizou o sonho dela, né? Então, no cabelo de Bela, a gente fez um alinhamento no cabelo dela. Fizemos um tratamento. Ela foi para o salão. Nós, a equipe toda do Anima, trabalhamos juntos. E todo mundo fez esse belíssimo trabalho. E também quero agradecer a todos que não pôde estar aqui. Porque todo mundo está em serviço, né? Claro. E principalmente a Michelle, minha patroa, por me dar essa oportunidade de estar executando esse lindo trabalho. E a você também, Jaqueline. Perfeito. Ó, deixa eu entregar aqui o espelho, porque eu quero dar um abraço na Bela, porque ela confiou na gente. Ela confiou no trabalho do Anima. Ela, assim, se doou, né? Não, quero ir, faça o que for melhor. Entre ali nas suas mãos. E a gente foi lá, conheceu a mãezinha da Bela, conheceu a Bela, fomos ao local de trabalho, né? E olha que curiosidade, ela falou que tinha passado 22 anos sem passar batom. Bom, me conta agora, você passando batom. Não era eu, era outra pessoa. Era outra pessoa, era. Com certeza. Ela falou, Jaqueline, na cadeira que esse dia ela será inesquecível na vida dela. Não vou esquecer nunca. E pra gente também vai ser inesquecível. Nós temos que dar uma pausa, a gente vai continuar a conversa com a Bela. Mas, assim, Karina, será que se ela conseguir parar de chorar e cantar, a gente gostaria que ela cantasse, porque ela quer fazer uma linda homenagem pra você. E nós vamos ficar todos atentos. Por favor, venham pra cá agora, que a gente vai pro intervalo já sentindo a mensagem especial, porque Karina sempre traz mensagens lindas através da música. Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio Ó Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte Adorarei A ti eu canto Glória e aleluia 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 E se o meu Deus ficou lindo, uma gatona ficou, viu? Uma gatona de cabelo liso E aí Karina, diga Ela sempre quis que eu cantasse essa música pra ela Era? Oi Aí eu disse, menina Não foi não que essa música é rir Você não me encantou O que tá... E a gente falando... Ela me... Karina, olha aqui minhas fotos Oi, minha... Que transformação Você tá linda Depois da transformação Hoje eu botei um batom Viu? Que maravilha Ah, aproveita lá na minha bolsa Eu vou pegar uns que são... Mas depois eu vou te dar o original O fake Mas o original Na minha bolsa tem os do Jaqueline Pega lá Uns fakes Depois vem os do Anima Viu? Vá Viu? Pega aqueles batons que tem o nome de Jaqueline Oi Tá ótimo Que aí Karina vai me contar Viu, Karina? Não Tem que pedir Lenço, não tem não Aqui Aqui tem papel, toalha Papel, toalha Papel, toalha Oi Toalha, tem não? Aumenta um pouquinho O meu retorno aqui, por favor, gente Obrigada, viu? Ela não me deixou Eu sou Eu sou Obrigada Obrigada Estamos de volta ao vivo para falar agora das lojas Imperador, loja da fábrica Preços de Fábrica. No segundo piso você vai encontrar grandes marcas, preços incríveis em até 10 vezes nos cartões sem juros. Que tal você comprovar? Temos cobre-leito, saia box, travesseiro, protetor de colchão, lindos jogos de cama com 180, 200, 300 fios, nos tamanhos solteiro, casal, queen e king size. Lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste. Visite a nova loja na Praça da Rodoviária Velha, o número é 84. E lá você vai encontrar uma grande variedade de utilidades para o lar com preços incríveis, viu? E está de volta o quadro de maior sucesso da televisão, é o Doação de Enxoval para o Dia das Mães. Então assim, para quem está nos acompanhando, nós temos esse quadro no nosso coração e a gente faz de tudo para poder realizar o seu sonho, viu? Sabe que alguém está precisando, pode contar para a gente. Ou você mesmo que está esperando o bebê e não conseguiu ainda fazer o seu enxoval, a gente vai poder sim te presentear. Mas temos que saber da sua história, viu? Mande para a gente. É o seguinte, ó. Quero agradecer a loja Closet Club, que assina o meu figurino. Estou amando tudo. Segue a marca no Instagram. Quero agradecer aos parceiros que fizeram com que a história da Bela fosse aí, né? Com um final bem feliz, maravilhosa. Então, o Anima Centro de Beleza fez toda a produção da Bela, que era um desejo, já que ela não tinha tempo de se cuidar. E a Elementais, que presenteou a Bela aí com esse vestido. Muito obrigada, Jaqueline. Um beijo para você. E agradecer a você, Karina. Gente, Karina foi quem me contou a história da Bela. E me diz aí, o primeiro contato com a Bela foi através da Karina, não foi, Karina? Foi, foi, Jaque. Na verdade, né, Bela, ela sempre me via aqui com você. Ela disse, Karina, como é que faz para eu conhecer aquele salão que ela sempre toda hora fala? Eu disse, ó, gente, peraí que eu vou falar com o Michele. Falei com o Michele antes de você. Aí, Michele disse, manda ela fazer uma carta para a gente botar no quadro de transformação. Eu disse, Bela, faça a carta. Bela, cadê a carta? Toda vez que eu ia cantar na igreja. Karina, me esqueci. Por coincidência, graças a Deus, que Deus é bom. Aí, você foi fazer aquele quadro lá na igreja. E aí, foi que a gente começou a conversar, não foi? Eu disse, pronto, aqui, a pessoa certa está aqui. E aí, foi que eu conheci a Bela. E aí, foi quando o Jaque lhe conheceu e deu esse presente para ela. E o aniversário dela é agora, em maio, né? Olha aí! Primeira sexta-feira do mês, né? Muito bem! Que dia é? Três? Quatro. Dia quatro de maio, aniversário de Bela, quem quiser presentear ela, ela aceita, né? Ela aceita. Michele, obrigada. Obrigada, Jaqueline da Elementais, Márcia, todas as meninas lá que estão, me sempre me vestem. E Deus... Linda! Obrigada, viu, Jaqueline. Anderson, obrigada. Você que com muito amor e carinho cuidou. Ele falou, Jaque, eu fiz com tanto amor. Eu falei, não tenho dúvidas disso, viu, Anderson? Um beijo para todos aí do Anima, que eu amo muito. Bela, foi muito bem tratada, não foi? Minha princesa linda, tudo de bom, viu, que Deus te abençoe cada vez mais, que continue sendo essa mulher guerreira, que mesmo não tendo tempo de se cuidar, você deu uma mensagem muito especial para a gente, que ela é feliz, ela é feliz. Eu falei, Bela, você já casou? Ela falou, não, Jaqueline. Ela falou, mas eu sou feliz. Eu disse, isso que importa, não é, Bela? Com certeza. Você é feliz. Sou feliz e muito feliz. E agora você cada vez mais. Ó, vou fazer o seguinte, vou pedir para você cantar mais uma música, mas eu vou dar um recadinho e volta, é o tempo de você preparar a música. E Bela, não chora não mais, viu, que já borrou a maquiagem toda. Gente, é o seguinte, já pensou em acordar e ter 10 mil reais na sua conta? Aconteceu com Dona Ivone da Luz, olha aí o depoimento dela. Não, tem não, é? Não, ela não quis falar não, a Dona Ivone. Mas, ó, ela ligou para o 996001000. Ela respondeu várias perguntas do quiz e ela foi sorteada com 10 mil reais. Se você está precisando, assim, ó, de grana, faça como Dona Ivone, pegue telefone. Ela fez, eu vou ligar. Aí ligou, 996001000, concorra 3 mil reais hoje. Com a mesma ligação, concorra 10 mil toda semana e até 150 mil todo mês. Promoção, manda prêmios. Preparou? Ligou? É prêmio! Estamos quase no finalzinho. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência. Amanhã é um programa lindo. Muito obrigada mais uma vez. Té, maravilhoso. Obrigada, viu? Sempre com talento aí, Karina. Hoje nós contamos a história de Bela, amanhã nós podemos contar a sua, viu? Beijos, beijos. Vamos encerrar com música, né? Vamos lá. É homenagem a Bela, né? Sei que os que confiam no Senhor, revigoram suas forças, suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele as asas. Amém. Amém.